Ah, vai de carro, vai, anda de carro, vai. Filipe tá ajudando o Przemek? Tá ajudando ele, tá? Filipe tá ajudando? Não? Tá ajudando o Pr 112, agora? Virei em polsco ou Champions Você tá entendendo em polsco ouatorio? Sim, eu понимаю a polsco ouarelho Que eu conheço trato? Quem creia aí? cl لم Presse Eu entran as issues E anão? Não me odea E anão não me odeia? Sim Obrigado que você conhece Não Não A luta! A Pani Brontenka? Muita pochebo? Po chinskô? A mano chame br nour bl r ateu. Lore diz como pochino. A você diz como pochino? Tu diz pochino? Cristo alto está. Não vem a falar pol Andrew! Eu falo de novo Eu falo de novo E o senhor, você fala sobre o que? Não português. Camping, camping. Kasia, você quer ir lá? Não, não, não. Não, não, não. Co? Não, não, não. Mãe, Kasia, que Antero não atinge seus filhos. A luta, a grima, não sei o que ainda estou a fazer. Mas, não, atendem os filhos. Mas, quando você olha, que Antero não atinge seu filhos. Meu Deus. Ficou. Ficou. Ficou.